Olá, queridos irmãos, aqui é o Pastor Paulo Júnior. Estou aqui para convidar você a participar da 23ª edição da Consciência Cristã. Você sabe que todos os anos a Consciência Cristã é realizada em Campina Grande, na Paraíba. Entretanto, esse ano vai ser uma conferência 100% online. E para você participar, você deve fazer a sua inscrição no site Consciência Cristã. E eu quero pedir a você que reúna família, grupos, igrejas, no feriado de Carnaval de 11 a 16 de fevereiro. Vão estar presentes os maiores e melhores preletores, expositores e pastores do Brasil. Pregando, discorrendo os mais variados temas da teologia e da sã doutrina. Você não pode perder. Conto com a sua participação online e com a sua divulgação também. Deus abençoe. Forte abraço. Forte abraço.